A mudança que vai acontecer no sistema de pagamentos bancários instantâneos, é o PIX. Mas o que vem a ser isso? E o que pode facilitar a minha, a sua vida? Natália Mendonça, minha querida, eu fiquei curiosa. Ainda não me atualizei sobre isso, sou zero à esquerda em questão de tecnologia e agora, minha amiga? Ixi, é fácil de explicar, não tem segredo não, Manu, presta atenção. Se eu estiver te devendo um dinheiro ou quiser te passar um dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a sua conta e vou programar ali um DOC ou uma TED, uma transferência. O DOC a gente sabe que cai no próximo dia útil, a TED geralmente é feita ali nos próximos 30 minutos, o dinheiro está na sua conta e o banco me cobra uma taxinha para isso. Agora com o PIX, essa transferência é feita no mesmo segundo para qualquer banco e de forma gratuita. Adeus, DOC e TED. Eu vou conversar aqui com o Mário Queiroz, ele é presidente da Asban. Mário, a intenção é que o PIX seja gratuito para todo mundo, quem vai ter direito a essa transferência gratuita? Bom dia. Bom dia. A regulamentação prevê que esse serviço seja gratuito para as pessoas físicas e microempresas. Isso é um instrumento tecnológico novo que o Banco Central desenvolveu e que vai permitir, conforme já relatado, a transferência imediata de recursos entre as pessoas, entre as empresas. Agora, para fazer essa transferência, por exemplo, hoje em dia eu digito a agência da pessoa, o número da conta, o CPF, eu confirmo se o nome está certinho antes de fazer a transferência com o DOC ou TED. Para fazer o PIX, a pessoa precisa cadastrar o quê? A pessoa precisa se cadastrar no sistema do Banco Central, por meio do seu banco, isso começou ontem, tivemos ao final do dia mais de 3 milhões e meio de cadastramentos, onde vai ser gerada uma identificação sua, uma identificação individual. Então, basta você passar essa identificação ao seu devedor, que imediatamente ele pode, utilizando esse recurso, transferir os recursos monetários para você. Isso a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, qualquer dia do ano, seja fim de semana, feriado, de madrugada, em qualquer horário, esse serviço estará disponível à comunidade. Isso deve começar a valer quando? A previsão é entrar em operação no dia 16 de novembro, então estará disponível para utilização pela comunidade. Até lá, procure sustituição de relacionamento e procure gerar o seu cadastramento, o seu código identificador no sistema que vai operar o PIX. Omar, isso já existe lá fora, em outros países, demorou, mas chegou no Brasil. É, chegou no tempo certo. O Brasil tem, tradicionalmente, é um país muito avançado em disponibilizar canais alternativos à sociedade. Hoje, todos os municípios brasileiros têm algum tipo de atendimento pelo sistema financeiro. Essa inovação, capitaneada pelo Banco Central, vem facilitar sobremaneira essas transações. Você pode, por exemplo, ter um relacionamento com o comerciante, no momento de necessidade de recursos ali, pegar um dinheiro do caixa dele e imediatamente acreditar na conta dele, numa instituição financeira. E são instrumentos que, certamente, vêm facilitar o manuseio, os meios de pagamento, o papel a diminuir a necessidade dessa logística toda de distribuição de papel moeda, e com toda a sua implicação de produção. Mario, eu tenho uma pergunta. Pois não. Natália, a minha dúvida é, porque hoje a gente faz transferência, né, e tem que pagar uma taxa por essa transferência. Às vezes, dependendo do banco, se for o mesmo banco, você tem um limite, passou dessa quantidade de transferência, você paga mais, vai continuar sendo o mesmo valor? Isso muda em alguma coisa? Como é que vai ser? Não, a questão de limites, certamente as instituições colocarão alguns pontos de controle. Para fazer esse pagamento, essa transferência, você vai ter uma cobrança de taxa do mesmo jeito? É gratuito. Não, a previsão regulamentar é que para as pessoas físicas seja gratuito. Ai, que ótimo isso. Agora, na operação, é provável que cada instituição crie alguns pontos de controle. Então, algum limite por transação para evitar, para permitir uma comprovação, evitar fraudes, né? A tecnologia disponível a todos nós para o bem também acaba sendo foco, né, de pessoas mal intencionadas. Então, isso aí vai haver algum tipo de ponto de referência, alguma limitação de valores, alguma coisa nesse sentido para coibir fraudes. Manoela, e uma coisa que o Mário falou aqui que é interessante, você já deve ter recebido essa mensagem, às vezes a gente acha que é até spam, que é alguma coisa errada. Os bancos já começaram a mandar mensagens, e-mails para os clientes, dizendo que tem que cadastrar a chave. A chave pode ser o seu número de celular, o seu CPF ou o seu e-mail. Então, agora, ao invés de perguntar, Manoela, qual é o seu banco, a sua agência, a sua conta, você me passa só a sua chave, que aí pode ser seu telefone, CPF, eu digito ali, na hora cai na sua conta. Acabou aquela desculpa de sexta-feira, cinco horas, não te mandei o dinheiro, é só segunda. Agora, até o final de semana, entra, viu? Não tem desculpa mais. E que bom, né, Natália, que ficou mais fácil e gratuito. Imagina, não poderia ser melhor, né? Obrigada, minha querida. Obrigada, Mário, também pela participação ao vivo conosco aqui no Goiás no Ar.